Olá, meninos e meninas do quinto ano! E aí vamos continuar, não é? Com as nossas vídeo-aulas de hoje, estudando aí sobre mais um assunto e observando aí as explicações, as orientações, para que vocês sigam aí com os assuntos, né? Com as aulas daí de casa. Vamos lá? Saber sobre o que nós estudaremos agora? Olha só, turma, nossa aula agora de ciências humanas. E nessa aula de ciências humanas, nós vamos estudar sobre a organização familiar. O que será que trata esse assunto? Organização familiar. Para começar, para colocar essa imagem, né? Para a gente pensar um pouquinho em relação ao que se considera, ao que se pensa como família. Então, a gente observa aí, né? Bonequinhos aí de mãos dadas, não é? E aí se entende num primeiro momento que a família é aquele grupo de pessoas que acolhem, que protegem, que moram juntos, né? No mesmo ambiente ou que convivem, né? No mesmo ambiente. Mas quando a gente pensa em família, o principal conceito, principalmente num conceito emocional, num conceito aí relacionado ao sentimento, a gente vai pensar nas pessoas que estão aí para nos proteger, para nos acolher, para fazer parte aí dos acontecimentos da nossa vida e nosso dia a dia. Então, o primeiro conceito, a primeira definição de família vai estar relacionada daí ao sentimento, a emoção, né? Ao amor e também ao respeito e acolhimento. Mas aí quando a gente fala em organização familiar, é importante a gente observar como é que os seres humanos, né? Como é que as pessoas se organizam. A gente já viu que o ser humano é um ser social, né? Que tem a necessidade de viver em grupos e de conviver com outras pessoas. Mas quando a gente fala em organização familiar, a gente está falando de pessoas que se organizam de uma forma diferente, porque o âmbito familiar, não é? O grupo familiar está relacionado aí a outras questões mais particulares do que quando a gente fala em grupos sociais ou em organização social. Então, a organização familiar é algo que surgiu aí há muitos anos atrás, né? As primeiras famílias aí surgiram aí junto com a própria pré-história. Então, existem registros aí da existência da família há mais de 10 mil anos atrás. Então, quando os seres humanos começaram a se agrupar para facilitar a vida, eles buscavam os laços familiares para promover o agrupamento. Então, as famílias iam se formando a partir das proximidades, né? Daquelas pessoas que estavam ali, em sua convivência mais próximas. Com o sedentarismo, que foi a fixação das pessoas em locais estabelecidos, os clãs de famílias deram origem às tribos e, posteriormente, às cidades. Então, assim, a organização familiar foi algo que contribuiu para a própria formação das sociedades, das primeiras cidades existentes aí no decorrer da história. Então, a princípio, as pessoas buscavam os laços familiares, né? As pessoas que tinham algum parentesco para se organizar, para se juntar. Mas isso se deu aí no momento em que as pessoas ainda eram nômades. Então, elas não tinham uma moradia fixa. Eles ficavam em um determinado lugar, colhendo, né? Ali, se alimentando, caçando. Mas quando aquilo ali ficava escasso, o alimento ficava escasso, eles partiam para outros lugares. Mas houve um momento aí em que eles começaram a dominar algumas técnicas e criar animais, plantar. Então, nesse momento aí, onde as pessoas, os grupos sociais começaram a estabelecer moradia em um determinado lugar e se fixar naquele lugar, as famílias, as pessoas que estavam próximas ali começaram a formar, então, as primeiras organizações sociais e, posteriormente, deram origem às primeiras cidades. A família passou a ser o laço de confiança para a procriação e a continuidade da espécie, além de garantir proteção e compartilhamento da alimentação. Então, a princípio, aí as famílias, elas surgiram, né? Como forma de organização social na invenção ali de procriar, de reprodução. E também de proteção, porque um grupo vivendo junto, né? É mais fácil se proteger dos perigos que estavam ali em volta do que pessoas vivendo de forma isolada. E aí, nesse momento, né? Há muitos anos atrás, surge aí o primeiro... A primeira forma de organização familiar, que é a família patriarcal. É o mais antigo modelo de família. Ainda nos primórdios da humanidade, esse modelo patriarcal estabeleceu-se como organização familiar tradicional. Chamamos de patriarcal a família chefiada por um homem, o patriarco, ou seja, o pai, que tem por responsabilidade adquirir alimentos e cuidar da segurança de seus filhos e também de sua esposa. Essa forma de organização familiar, então, surgiu aí há muitos anos. Onde a chefia, né? Onde a liderança daquele grupo era aí coordenado por um homem, né? O patriarca, o pai. E a princípio aí da formação, né? Dessa tipo de organização familiar, era mais na questão de adquirir alimentos e também buscar proteção. Confiando aí na questão de que o homem representaria o ser aí ou a pessoa daquele grupo com mais possibilidades em adquirir os alimentos e também proteger as pessoas que faziam parte ali daquele grupo familiar. É interessante observar que esse modelo, ele foi assim, reproduzido e passado por muitos anos, né? Culturalmente. E muitas civilizações utilizaram esse modelo, né? Para representar, inclusive, para definir funções, né? De cada pessoa. A função que seria do homem, a função que seria da mulher, a função que seria da criança, né? Dos filhos em relação ao que eles tinham que fazer no seu dia a dia, no seu cotidiano. E aí, nessa fórmula de organização familiar, no início, os homens caçavam para alimentar a esposa e os filhos que ficavam aí sob os cuidados da mãe. A gente observa bem aí nessa questão, nessa formação, né? As funções definidas aí para cada pessoa, para cada integrante da família. Mas aí, assim, embora essa forma de organização familiar tenha perdurado aí, tenha passado por muitos anos, né? E assim, fez parte aí da organização cultural, né? De muitas civilizações. Isso foi mudando, né? As características dessa formação, ela foi mudando com o passar do tempo. E recebendo também alguns ajustes de acordo com o desenvolvimento das sociedades. Quando, a princípio, a função do homem era trazer alimentos e, a princípio, né? Trazer alimentos e proteger. Outras funções foram sendo passadas também para o homem. E outras funções também foram chegando, né? Foram sendo adquiridas também para as mulheres e também para os próprios filhos. E aí, principalmente depois da Revolução Industrial, Algumas mudanças começaram a abalar a organização patriarcal de família. Nesse momento aí, as mulheres, elas passaram a ter um papel importante no sustento da família. Então, quando a mulher começa a sair das suas casas, né? E ir para trabalhar e fazer parte ali da aquisição do dinheiro necessário para comprar os alimentos. E para também conseguir alcançar outras necessidades dos filhos e de toda a família, a mulher passa a ter outras funções e passa a ter outros espaços, a ocupar outros espaços que não o de dona de casa, o de mãe, que só cuidava ali dos filhos. Então, muitas mudanças começaram a acontecer nessa estrutura familiar. E aí, a principal mudança foi a inserção, mesmo que de início pequena e regulada, da mulher no mercado de trabalho. Então, a mulher, nesse momento, que passa a trabalhar, que vai sair de casa, ela passa a ajudar nas despesas e também contribuir ali para o sustento, né? Da família, ela ganha outros espaços. A gente observa também que, assim, apesar de ainda não ser, a mulher não ser a única em muitas situações, a única responsável por isso, mas ela passa a ter essa responsabilidade também. E aí, outras funções passam a ser associadas à figura da mulher, também na figura aí do pai, né? Na figura do homem. E aí, a gente observa aí que essa forma de organização patriarcal, ela foi sendo mudada, ela foi sendo adaptada às necessidades atuais. E quando a gente pensa em família contemporânea, né? Nos dias de hoje, a gente pode encontrar famílias aí que servem a organização patriarcal, no sentido de ter ainda, né? O pai, a mãe e os filhos. Mas a gente observa também a organização familiar com muitas famílias que não seguem mais essa organização. Então, diante de muitas necessidades e transformações na própria sociedade, esse modelo onde tinha o pai, a mãe e os filhos, ele vem sendo mudado, né? E vem sofrendo aí alterações em relação à organização familiar, quando se pensa em organização familiar. E a gente observa aí a existência de famílias que são formadas aí não só por pai, mãe e filhos, né? Mas também por avós, por avós, por tios. Existem muitos grupos familiares em que as pessoas não têm nem relação com sanguínea, né? Não são nem parentes de sangue, mas são só, convivem, né? E existem aí o respeito e sentimento, como se realmente fossem ali parentes de verdade, né? De sangue. E o que importa, na verdade, é a convivência. Mas assim, a gente observa uma forma de organização familiar variada, né? Dependendo das casas e dos ambientes. E também das necessidades, né? Das situações e realidades que são aí diversas em relação a cada família. Então, tem aí famílias formadas por netos e avós, por tios. Famílias onde os filhos são adotivos, né? Não são filhos biológicos, né? São filhos aí que os pais pegam para criar, para cuidar. E existem também outros modelos de família, que tem aí dois pais, duas mães. E o mais importante em a gente pensar nessas formas de organização familiar é lembrar que a família deve ser reconhecida como núcleo de importância perante a sociedade. Então, assim, as famílias são organizações sociais que surgiram há muitos anos atrás e contribuíram aí para a formação social do mundo, né? Enquanto formar aí as próprias cidades, né? Formar os estados, formar as organizações sociais, as primeiras civilizações. E que no decorrer do tempo sofreu alterações, como a gente já observou. As transformações que envolvem o passado, né? E o presente acontece em tudo que está à nossa volta. E a família também faz parte aí dessas transformações. Porque as necessidades das pessoas, elas vão mudando, elas vão alterando. E as realidades, elas vão sendo mudadas. E a organização familiar também, né? Passou aí por esse processo de transformação. O mais importante não é pensar em quais são, como é a estrutura da família, né? Quem é que é o chefe, quem não é o chefe. Por quantas pessoas é formada. O mais importante é pensar na importância que essa forma de organização, né? De pessoas tem para a vida de cada um. Então, como a Pró começou lá no início da aula falando, que o primeiro conceito de família que a gente tem que pensar é a questão emocional, a questão dos sentimentos, né? Quando a gente pensar em família, a gente tem que pensar no amor, na proteção. que esse grupo familiar, ele precisa ter, né? Para que as pessoas vivam em harmonia e para que a formação do indivíduo, ela seja completa. Então, a gente não tem que pensar em quem faz parte da família, se é parente, se não é, se é de sangue, se não é. Se obedece um modelo aí tradicional, se não, se é bem diferente, né? Porque a gente está entendendo muitas vezes como conceito de família. O mais importante é pensar nos sentimentos, né? Que acontecem, que envolvem essas pessoas que vivem aí no mesmo espaço. E aí, quando a gente observa as famílias, né? E a Pró falando aí de que tudo muda, tudo se transforma, a gente tem aqui a fotografia, né? De uma família do passado e uma família do presente. E o que a gente pode observar em relação a essa imagem, né? Que está sendo apresentada. A família do passado, ela vem bem característica, né? Ali centrado o pai, a mãe, os filhos. A gente observa aí um número grande de filhos, né? O pai na imposição de ser a figura representativa aí de chefe da família. Enquanto a mulher tinha a função aí de cuidar apenas, cuidar dos filhos. Na família atual, né? A gente já observa aí que o pai, ele passa a ter aí outras funções, que não só o sustento, né? E vê também que a formação das famílias, ela vai se alterando, ela vai mudando. Então, tem famílias aí que é formada só pelo pai, como é o caso aí dessa família sendo representada na imagem, né? O pai e os filhos, ou só a mãe e os filhos também. E aí a gente observa toda essa transformação em relação a como a estrutura, como a organização familiar, ela mudou no decorrer do tempo. E aí, observando as famílias, existem aí alguns questionamentos que são importantes para a gente pensar e refletir, né? Sobre as respostas que a gente encontra quando a gente observa as famílias no passado, né? E as famílias contemporâneas, as famílias dos dias atuais. Então, qual era a média de filhos por família antigamente? Muitos ou poucos filhos? Diante das próprias imagens que a gente pesquisa, o que a gente observa é que antigamente as famílias, elas tinham uma estrutura contendo uma maior quantidade de pessoas, né? Em relação aí à quantidade de filhos. Então, é muito comum a gente observar na organização familiar um número grande aí de filhos, né? Essa família mesmo tem aí um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete crianças, né? Então, esse casal teve aí sete filhos. Então, as famílias, eles tinham um número maior de filhos. O que a gente já não observa nas formações familiares, né? Atuais. Então, os casais, né? Ou as famílias, eles têm optado em ter cada vez menos, né? Filhos. Então, a gente observa aí os números de filho único, filho só, né? Ou dois, ou até três. Mas as famílias, elas têm optado por diversos motivos, né? Ter uma quantidade menor de filhos. Tanto pela questão financeira, né? Dos gastos. Também, as mulheres, elas têm tido filhos um tempo mais tarde também, né? Porque, como elas ganharam aí o mercado de trabalho, passaram a estudar, ter outras profissões, ganhar outros espaços, que não só o espaço de casa, os donos de casa. A questão de ter filhos aí passou a ser um assunto prorrogado para um tempo mais tarde, né? Onde elas já estão mais velhas e optam aí por ter um número menor de filhos único. Então, assim, existem aí várias alterações sociais na realidade da própria sociedade que interfere aí na formação, na organização das famílias atuais. Olha só. Todas as famílias apresentadas pertencem à mesma etnia. Quais semelhanças elas possuem e quais diferenças? Então, a gente observa aí famílias de etnias diferentes, né? E existem aí a formação das famílias aí relacionadas aos filhos adotivos, né? Nem sempre os pais adotam aí os filhos com a mesma cor de pele ou pertencente ao mesmo país. Então, existem aí todas alterações e questões diferentes que fazem com que as organizações familiares também ganhem aí essas características diferentes no decorrer do tempo. Como é que as pessoas se vestiam? Então, assim, a gente também observa, né? Que as formas de se vestir, os modos, os costumes eles também se alteram no decorrer do tempo. Então, existem aí também alterações nesse modo de viver, não é? Nessa forma também de pensar e de observar as coisas. Como eram aí as expressões e as poses das pessoas nas fotos? As pessoas se expressam da mesma forma ainda hoje para tirar suas fotos? Vamos fazer a comparação aí dessas fotografias que a senhora colocou? A gente observa na foto, né? Do passado, aí relacionada ao passado, as pessoas muito sérias, não é? Sem sorrir. E já as fotos do presente, a gente já percebe as diferenças aí na própria forma de sentar, né? Na primeira foto, ali, estão todos sentadinhos, certinhos, na cadeira. Na foto agora, nas fotos atuais, aí das famílias atuais, estão mais descontraídos, mais à vontade, né? Com roupas mais leves, e a gente já vê aí o sorriso. Então, não exige ainda, não exige aquela, a mesma configuração, a mesma forma de organizar, né? A própria forma de organização familiar fazia, né? Com que as pessoas se organizassem desse jeito. E aí, quando a gente pensa aí que, no tempo passado, o pai era o principal, tinha a principal função, era o chefe da família, então, nas fotos, a gente observa muito isso sendo representado. Porque o pai está sempre ali de terno, né? Ou então, está sendo ali, sempre com aquela imponência, né? Se mostrando, realmente, através da imagem, que era o chefe da família. Hoje, a gente já observa que essa figura de chefia, né? Ela não está destinada apenas ao pai, ou então, não está destinada a pertencente nenhum, né? Da família. Então, todas as pessoas ali, em relação ao pai e à mãe, eles têm também os mesmos direitos, e dividem ali as funções e as obrigações em relação à educação dos filhos e também à administração do lar da casa. E aí, existem alguns dados interessantes para a gente observar sobre a formação, sobre a organização das famílias no Brasil. Então, segundo dados aí, né? Do IBGE, as famílias, elas têm 16,3% das famílias são resultado de recasamentos. Ou seja, pessoas que se divorciaram e que formaram novas famílias, né? E aí, passam a ter empeados, empeadas, né? Dependendo aí se os cônjuges de agora, os cônjuges atuais possam filhos ou não. Então, existem aí famílias que são formadas a partir dos recasamentos. Algo que não acontecia com tanta frequência, né? Se a gente observar os dados em relação ao divórcio, por exemplo, acontecia num número menor no passado. Por muitos fatores, né? Mas não acontecia num número tão grande como acontece nos dias atuais. E aí, a formação de novas famílias a partir de pessoas que se divorciaram, né? É um número grande em relação às fornações, às organizações familiares atuais. A gente observa ali também o dado de 2,5 milhões de empeados que moram aí com padrastos e madrastas. E esse número aí é grande, assim, justamente por conta dessas novas famílias que vão surgindo nos recasamentos. 36,4% dos casais não oficializaram a união, nem no civil e nem no religioso. Então, existem aí uma grande parte, né? Os casais que vivem, apenas convivem, né? Ou vivem juntos ali, mas não têm oficializado o casamento nem no civil, nem no religioso. Existe também aí 3,1% da população brasileira divorciada. Então, os pais, né? Não moram ali na mesma casa. Aí já formaram outras famílias ou não. 881 mil lares têm homens vivendo com filhos sem cônjuge. Aí a gente já observa aí a formação diferente da família, né? Onde tem ali pais vivendo só com os filhos. Existem famílias aí também só de mães, né? Vivendo só com os filhos. Sendo ali a única responsável, né? Pelos filhos. E outras e outras formações que a gente observa aí no nosso cotidiano, na nossa realidade. E aí agora com você. E a sua família? Como é que ela é organizada? Como é que ela é estruturada? Com quem que você mora? Existem aí um número de famílias, né? Muito importantes. De pessoas que vivem dentro de um mesmo ambiente. Dentro de uma mesma casa. E que nem possuem laços sanguíneos, né? Não são nem parentes de fato. Mas que convivem, se entendem, se respeitam, se tratam como familiares. É um dado importante aí em relação à formação das famílias no nosso país. E assim, a gente observa que isso faz parte da realidade de muitas pessoas. Assim também como outras formações de organização familiar. Mas aí a própria que você pensa em todas essas diferenças, né? Entre a forma de organizar os famílios. E olha aí agora ao seu redor. Como é que você mora, né? Como é que é a sua organização familiar? Na sua casa tem muita gente? Tem pouca gente? Tem pessoas que só moram juntos, né? Na sua casa, mas não são parentes? Como é que você mora aí? Mora com sua avó? Mora com uma madrasta? Então, existem aí várias diferenças. E é importante pensar, né? Como é que essa estrutura, ela está organizada aí dentro do lar de cada um. Mas o mais importante é pensar que as diferenças entre essas estruturas, essas formas de organização, não faz com que nenhuma família seja inferior ou superior à outra. O mais importante é ter respeito e amor, né? Por todos que estão convivendo aí dentro do mesmo espaço. Mas aí aproveita a reflexão. Para você pensar na sua família e observar como é que ela está organizada. E aí pensa agora na atividade que a sua próxima, o seu professor preparou para dar continuidade a esse assunto. E a gente se encontra, tá certo? Tchau, tchau.